Na região aí do Alto Vale, né, Rio do Sul a maior cidade, né, e Rio do Sul tá com rio, né, chegando, Rio Itajaí, chegando a oito metros já, né, então já tem ruas alagadas aí em Rio do Sul por causa da situação do principal rio, né, do município. Como é que tá nesse momento a situação? Conta mais detalhes pra gente aí, Gabriela Senzuki, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, pra você e pra todos que nos acompanham também, pois é 7 metros e 55 o Rio Itajaí, assim, nesse momento aqui em Rio do Sul, deixando, então, bastante ruas alagadas por aqui. Na verdade, a região da Ponte da Chimbica, que é o primeiro local a ser alagado, no bairro Santa Galo e Canoas, e também duas ruas do bairro Taboão, além da Coab, né, que fica no bairro Bela Aliança, na região mais baixa aqui da cidade. Neste momento, há dois abrigos abertos já aqui na cidade, foram abertos hoje pela manhã pela defesa civil, ainda não há pessoas por lá, mas sim, já tem dois abrigos lá de exposição da população. Em relação às barragens aqui do Alto Vale, né, que influenciam diretamente aqui no nosso município de Rio do Sul também, a barragem de Itaiói está com 20% de ocupação e a barragem de Ituporanga, 14%. Todas as comportas estão fechadas, exceto a C4, que está com problema lá na barragem de Ituporanga ainda. Agora a gente ouve o secretário de Defesa Civil aqui de Rio do Sul para falar mais detalhes para a gente, porque só hoje, até agora, Rodrigo, já choveu todo o previsto para todo dia. Então choveu mais do que esperado, né? A expectativa era que a chuva parasse por enquanto aqui, mas não, continuou chovendo muito aqui em Rio do Sul. E agora ele faz mais detalhes para a gente, deve ter que se parar da zona por aqui e a previsão para os próximos dias. Olha só. Já choveu de meia noite de ontem em torno de 45 milímetros, ou seja, já choveu mais do que a cota prevista, né, de os milímetros previstos de chuva para hoje. A gente entende, né, e verificamos hoje pela manhã que aconteceu um fenômeno aí que acontece chuva muito intensa em pouco tempo, chamada reenxurrada. E essa chuva prevista para o dia de hoje já caiu toda praticamente nessa manhã entre 8 e 9 horas da manhã. A gente, o rio subiu praticamente 80 centímetros. Nós ainda temos chuva previstas para amanhã pelas previsões da Defesa Civil do Estado de 75 a 100 milímetros e para sábado de 30 a 40 milímetros. Então, ainda teríamos nessa pior perspectiva em torno de 140 milímetros para chover. Então, a chuva caindo aqui no Alto Vale, então, né, Rodrigo, como essas cidades afetadas aí que a gente viu também com as imagens, né, de Dó Ramos, de Tuporanga, Aurora e também aqui em Rio do Sul, onde o rio, na verdade, agora está em 7 metros e 96, quase batendo então os 8 metros, que era a previsão inicial da Defesa Civil Estadual aqui na cidade. A cota de inundação e a cota de atenção foram aumentadas, né, de 8,5 para 9,5. Então, agora a população tem que ficar atenta porque, infelizmente, tem mais chuva vindo e a gente segue, é claro, acompanhando todos os detalhes e trazendo as informações aqui no Balanço Geral.